Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, boa tarde, dia 2 de setembro, 5h45, virando o relógio para 5h46. Tudo bem, Neide, Diego? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma prosa boa para quem dá um tempo para viver um tempo de qualidade. Meu nome é Isabela Camargo, hoje nós teremos o privilégio de compartilhar da hora do Satyanata, uma pessoa incrível, iluminada e que ilumina por onde passa, ilumina os corações de quem quer também compartilhar esse tempo com ele. Tudo que nós falaremos aqui, um pouquinho talvez já esteja aqui no tempo, no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, um livro que eu lancei algumas semanas e em que o Satyanata compartilha a história, a história pessoal, como ele se tornou monge e também como a respiração pode ser uma grande amiga do nosso tempo. Eu já vou dividir aqui tela com o Saty e assim eu respeito todos, não é, que estão escolhendo estar aqui comigo. Saty já vai entrar. E para vocês que estão chegando, oi Saty, tudo bem? Oi Isabela, oi todo mundo! Que alegria te ver aqui, pelo menos na tela do telefone, não é? A gente querida não fica longe, a gente pensa nela e aí a energia vai conectando. Talvez esse seja um dos ensinamentos da gente lidar bem com o tempo. Naqueles momentos em que a gente tem de espaçamento e de distância, a gente pode lembrar que, na verdade, a distância no mundo físico é medida em metros. Mas em termos de energia e da consciência, a distância é medida em afinidade. Enquanto eu tiver afinidade com você e você tiver afinidade comigo, a gente está conectado na energia. Sensacional! Eu não tinha ainda me dado conta disso, Saty. Então, na matéria, distância. Medida em metros. Metros. Na energia, a distância é medida em afinidade. E isso, Isa, é positivo e negativo. Se você mantém uma afinidade com certas coisas que não são boas, você está muito próximo delas. Então, cuide das suas afinidades. Todo dia você vai lá, se lapida. E para se lapidar, a gente precisa de tempo. Esse tempo da gente, esse tempo de autocuidado. Gente, eu estou empolgadíssimo com o livro dela. Sério? Terminei de ler esse domingo. Terminou? Terminei. Terminei. É muito gostoso de ler. Está fácil? Está fluido? Posso falar já? Vai parecer que eu... Gente, eu sou monge. Eu não vou mentir em absoluto. Eu posso pegar o melhor ângulo, mas ele tem que ser verdade. Vou te contar a verdade, então. O livro é muito gostoso por um monte de motivos. Mas o que me surpreendeu dele ser tão gostoso de ler é porque ele parece um passeio. Ele não é só um tema, um só tema, monótono. Não é monótono, não é uma coisa só. Parece que a gente vai ouvindo palavras de músicas. A gente vai encontrando pessoas interessantes. E aí, de repente, a gente está falando com um médico. A gente está falando com um artista. A gente pega uma frase antiga. A gente lê uma frase nova. Então, é uma jornada tão rica que acabou tornando muito gostoso de ler. Porque eu tenho vontade de conhecer todas essas pessoas. Quando eu leio que tem uma frase do Carl Sagan, eu falo, nossa, que legal. Quando eu vejo que eu sinto uma música dos Titãs, eu falo, nossa, que legal. Que bom. Então, é um jeito bom de usar o tempo. Ah, que lindo. Olha, Sati, eu fico muito, muito feliz. O coração está aqui cheio de alegria pelas suas palavras. E essa sensação que você teve ao reconhecer pessoas que você admira, provavelmente também é mesmo a sensação daquelas pessoas que já te seguem no aplicativo da Vivo, que também te seguem nas redes sociais, que já acompanharam suas meditações. Isso é uma vantagem maravilhosa dessa conexão que a internet nos permite, não é? A tal da tecnologia é muito interessante, Isabela, e tem tudo a ver com o nosso tempo, né? Então, vou contar duas coisas aqui meio rapidinho. O tempo é seu. Só para ilustrar, porque é super interessante para a gente. Primeiro que tecnologia, ela é algo que devia potencializar o que a gente tem de bom. Ela devia servir. Então, por exemplo, lá na Índia, há milhares de anos, quando inventaram uma tecnologia nova, que é a palavra escrita, inventaram a escrita, e aí tinha um monte de textos lá que eram sagrados, e as pessoas não confiavam nessa novidade que era escrita. Não confiavam. Não confiavam. Então, não eram textos sagrados, eram, assim, mantras. E eles rimavam, sabe como musiquinha de criança? Rimava para você lembrar. Então, as palavras sagradas indianas, elas eram todas transmitidas oralmente. E veio uma tecnologia nova, a escrita, e eles demoraram 400 anos para escrever o que eles sabiam. Então, eles desconfiavam e tal. Hoje em dia, a gente sabe que foi uma perda de tempo aqueles 400 anos. Mas, claro que o conhecimento deve ser transmitido, veja, através da escrita. É super legal. Mas, qual que era uma raiz interessante lá? A tecnologia, ela tem que servir para fazer o bem e para expandir o que a gente tem de melhor. Senão, ela é uma encrenca. E aí, é como ter um carro. O carro é maravilhoso, contanto que você vá para os lugares certos. Que você dirija com cuidado. E as tecnologias da mente também são assim. Então, coisas que me permitem conversar com... A gente está conversando aqui com quase 200 pessoas nesse instante. Vocês estão ouvindo a minha voz. Isso é absolutamente maravilhoso. Você percebe como isso aumenta a minha responsabilidade de trazer algo útil? Então, a tecnologia é super legal. Mas, ela deve servir para a gente fazer alguma coisa que tenha a ver com a nossa verdade. e não perder tempo. Ganhar tempo e não perder tempo. E aí, eu quero mencionar uma coisa. Tem um paper, uma tese, escrita por um economista inglês, chamado John Maynard Keynes. Que é das possibilidades econômicas dos nossos netos. E aí, ele pensa assim. Lá em 1930, ele fala assim. Com o avanço da tecnologia, as pessoas ou vão poder trabalhar muito menos, porque elas vão ser tão mais produtivas. E aí, vão se dedicar à arte, ao amor, à alegria, ao bem-estar. Criatividade. Perdão? Criatividade. Criatividade. Ou elas vão se dedicar a uma vida melhor, ou elas vão inventar necessidades ilusórias. E vão trabalhar loucamente. Em 1930, imagina só o que a gente escolheu. Mas a boa notícia é que eu acho que essa escolha de ter tantas necessidades ilusórias é temporária. Eu acho que livros como o seu, e movimentos como a gente está vendo, em toda a humanidade, de busca de qualidade de vida agora, não quando eu me aposentar, agora. Agora. Esse tipo de descoberta, que a vida é para ser vivida a cada instante, que cada instante é precioso, e que ele tem que ser investido com mais cuidado do que você investe o seu dinheiro, no banco da eternidade, você vai pondo os seus segundos ali, essa descoberta, eu acho, que vai preponderar nos próximos décados. Então, aquele economista lá falou, ou a gente vai viver uma vida melhor, ou a gente vai criar necessidades ilusórias. Eu acho que a gente foi por um caminho, mas era um beco sem saída. E a gente vai voltar e pegar outra estrada que ele sugeriu lá atrás. Vamos viver com mais qualidade e utilizar o aumento da produtividade para a gente fazer bem, e depois viver bem. Pronto, já falei muito sobre isso. Imagina! Essa colocação que você trouxe. Na década de 90, nós tivemos um filme, é uma trilogia, que eu até abro o livro, um casal. Não tinha internet nessa época, não tinha telefone celular. E nesse filme, Antes do Amanhecer, é uma trilogia, é quando o casal se encontra, e eles dizem, as pessoas dizem que a tecnologia traz tempo, mas o que elas fazem com esse tempo? Eu nunca vi alguém dizendo que ganhou tempo e foi para o Mosteiro Zen. É com essa frase que eu abro o livro e a partir deste trecho foi onde eu comecei a desenvolver todos os outros capítulos. Então foi lindo você trazer isso, porque é exatamente o que eu começo a provocar. O que nós estamos fazendo com o tempo que temos de sobra a partir das tecnologias que estamos escolhendo para nos poupar tempo. E aí, Sati, eu lembro quando nós conversamos, Bom, para quem ainda não leu o livro, no livro nós compartilhamos um trechinho da mudança... 224. Ah, que lindo! A mudança de estilo de vida do Sati e depois um pouquinho sobre o quanto nós tranquilizarmos a nossa respiração e tranquiliza também os nossos pensamentos. Mas, Sati, de uma forma muito prática para quem está aqui, você viveu antes dos 30 anos o que muitas pessoas acabam vivendo muitas décadas depois. Ou seja, você não entrou naquela esteira do preciso, está todo mundo fazendo, eu preciso ir. Você conseguiu parar, buscou a sua elevação e aí continuou. Você pode contar assim para quem ainda não leu o livro, para quem ainda não sabe da sua história, como é que foi essa grande mudança? Posso, posso sim. Eu nem sempre falo de mim, mas se essa história ajudar os outros, estou aqui para falar. Então vamos lá. Eu não tenho nada de mais, gente. Eu acho que a história que eu vivi é extraordinária, mas eu... O mais legal é que eu não tenho nada de mais. Então dá para vocês fazerem certas coisas que eu fiz. Não exatamente, porque cada um tem um caminho, mas eu vou explicar. Então, um menino nascido no Brasil, assistiu os mesmos programas de TV, Li Monteiro Lobato, e aí eu fui crescendo. E quando eu estava no início dos meus 20 e poucos anos, eu comecei a ter um aperto no coração. Acho que eu tive a minha crise de meia-idade aos 22. Então, vejam, não é que eu tinha mais paz e mais tranquilidade. Eu tinha menos. Eu estava com um déficit maior. E aquilo foi me apertando, eu tinha um emprego bom, eu estava fazendo uma transição, estava nos últimos semestres de uma faculdade, já trabalhando em São Paulo, trabalhando com consultoria. E aí, coração apertado. E aí, o que a gente faz quando a gente não está bem? Põe a cumprir alguém. Não, eu vou trocar de empresa. Eu troquei de empresa. Não deu certo, continuava angustiado. Vou trocar de namorada, vou trocar de carro. E, na verdade, o que eu fui descobrindo, porque, ao mesmo tempo, eu lia livros sobre espiritualidade. E eu não tenho escolha nenhuma de espiritualidade. Para mim, não importa se é de uma religião ou de outra religião. Eu acredito nessa bênção, nessa luz, nesse amor infinito que conduz a cada um de nós. E aí, existem grandes seres que nos contam como ir seguindo esse caminho. Grandes. Muito maiores que a gente. Que nos contam como ir seguindo esse caminho. Mas cada ser humano é amado, tem uma fagulha divina. Você tem uma fagulha divina em você. Inclusive, uma responsabilidade que a gente tem de usar o nosso tempo para encontrar e depois expressar essa fagulha divina. Coisa que eu absolutamente não sabia lá nos meus vinte e poucos anos. E a crise foi tão grande. Por quê? Porque eu alcançava os objetivos que as pessoas falavam. Então, tenha um relacionamento gostoso. E aí, você vai acalmar. Eu tinha, mas não me preenchia um grande vazio interno. Então, faça uma excelente faculdade. Tenha esse emprego que tem bastante prestígio e dinheiro. E eu alcançava e me sentia vazio, me sentia louco, me sentia frágil e exausto. Depois, muitos anos depois, eu descobri que quando você está no seu propósito, você pode trabalhar muito e você termina o dia cansado, mas pleno. Eu não me sentia cansado e pleno. eu me sentia sugado e vazio. Uau! E essa é a diferença. Quando você trabalha fora do propósito, você termina o seu dia oco se sentindo sugado como uma uva passa. Hum! E quando você trabalha dentro do seu propósito, claro, dormindo direito, hein, gente? Ela tem um monte de dados científicos no livro. Ela tem uma tabela pra gente ver por idade quanto que a gente dorme. mas se cuidando, se você trabalha no seu propósito, isso inclusive tem uma quantidade de hormônios que vem no sangue e permitem que você lide com a oxidação e o estresse de maneira diferente. Então, lá atrás, como eu estava fora do propósito, a minha intenção era apenas ter uma carreira chique e ganhar dinheiro, eu estava acabado. E aí? Falei, chega, eu vou num monastério e eu procurei um monastério especializado em meditação. porque ninguém, eu acho, acorda um dia e fala assim, ai, acho que eu vou virar monge. Vamos lá. Boa ideia. Você é motivado por um processo que inclui dor. E talvez isso seja algo pra gente refletir, gente, o que a Isabela passou envolveu tanta dor e ela está transmutando, olha que lindo, a diferença de transformação e transmutação é que transformar você muda de forma com algo que está acontecendo. Transmutar, você muda de essência. Você pega algo muito essencial e você transmuta em algo diferente. Ela transmutou a dor dela e o desconforto em uma cura que pode ser espalhada pra muita gente que não vai ter que chegar no burnout. Porque vai ser guiado pelo dar um tempo, pelo livro dela. Então ela realmente transmutou uma dor em algo positivo. quem sabe nessa pandemia a gente pode transmutar várias dores e medos e confusões e crises em mudanças positivas permanentes na nossa vida e depois no mundo. E aí eu lá atrás fui num monastério especializado em meditação pra tentar transmutar aquela minha confusão, aquela minha ansiedade. A ansiedade pode ser transformada numa intensidade de busca. O medo pode ser transmutado em cautela. Pra você ir pra onde você... E essa imprudência ela pode ser transmutada numa dedicação. Porque a gente é imprudente falando eu me apaixonei pela ideia, eu vou lá. Não, não, não. E se você for, mas for junto com a prudência aquele impulso que é como um relâmpago ele vai se transformando em uma coisa estável e aquilo vai te levando longe vira combustível contanto que você saiba lidar com aquilo. Então, dentro dessa conjuntura toda eu era tão tão perdido e tão ansioso que lá fui eu quando eu vi tava aprendendo a meditar me tornei monge. Passei um ano tentando entrar no monastério fui aceito. depois mais sete anos e meio lá e aí eu comecei a viajar pelo mundo pra ensinar. E hoje eu tô aqui amigo da Isabela. Deu tudo certo. Deu tudo certo, Sati. A sua história é tão linda toda vez que eu ouço eu fico assim muito grata pela... Na verdade quem nos conectou foi a Mariana Ferrão sou grata sempre pra sempre por essa conexão linda e é curioso porque aos vinte e poucos anos você fez uma pausa voluntária antes de viver uma pausa involuntária que é o que eu pretendo falar a partir de agora agora com o isolamento todos nós vivemos uma pausa involuntária mas nem todos fizeram uma pausa voluntária pra sair daquele piloto automático e tal então é lindo quando você diz que você estava vindo parou numa aflição e ao invés de ficar aqui batendo como muitas pessoas fazem eu também fiz isso você já buscou a sua elevação então essas palavras que você diz como está escrito no Caibalion quando o ouvido está pronto a mensagem chega eu espero realmente que essas palavras semeiem elas floresçam no coração das pessoas porque sim nós podemos não ficar batendo nós podemos mudar o nosso eu quero você fala no livro na parte da nossa conversa a gente fala um pouquinho de desejo mas deixa eu pegar um outro ângulo que a gente nem mencionou ali quando a gente bate numa parede e a gente está naquele medo de como que eu vou seguir adiante a gente tem contas pra pagar uma das chaves de como a gente vai realmente passar por ali é você tentar não reprimir certas coisas suas e sim você rearquitetar o seu desejo eu vou explicar o que a gente quer fazer é encontrar algo que você ame mais pra que você tenha coragem de abrir mão do que você gosta menos então não é que eu fui em busca dessa luz porque eu não amava um colchão macio ou eu não gostava de ficar aqui tomar sorvete ou eu não gostava da moça que eu namorava não é isso é que eu abandonei aquilo que eu amava um pouco pra ir em busca daquilo que eu amava muito então às vezes se você está precisando na sua vida de uma coragem de fazer uma mudança e você não está encontrando está batendo ali como a Isabela falou não é que você precisa reprimir os seus medos mas encontre um refinamento dos seus desejos o que você deseja mais eu estava conversando com uma pessoa esses dias e tentando ajudá-lo a enxergar que ele aspira muito ser um pai amoroso presente que tenha clareza e um sorriso no rosto mas aí numa loucura da cabeça dele ele acha que ele não pode porque tem que trabalhar 20 horas por dia então ele precisa entender e aí eu fui guiando ele precisava entender que na hierarquia de necessidades da filha um pai que sorrisse era mais importante do que o dinheiro para ir para a Disney então você precisa se apaixonar por alguma outra coisa e no momento que ele se apaixonou por ser um pai que sorri ele conseguiu fazer uma manobra para mudar a vida então se está difícil você se manobrar tente buscar os seus amores maiores o que você amaria ser mas lá em cima isso vai te dar combustível é lindo porque os desejos eles acabam nos distraindo demais quando você diz refinamento do desejo isso para mim me lembra a palavra filtro filtro curadoria e aí vem muito da questão e eu eu vejo isso em muitas falas sua como é que eu posso escolher como é que eu posso estar aqui de verdade se eu quero estar em vários lugares se eu estou desejando muitas coisas e aí você me disse aqui agora a pessoa tem muito mas nada a preenche isso provavelmente deve ter se potencializado nos últimos tempos né Sati? Isabela eu acho que você conhece tão bem provavelmente melhor do que eu essa sensação de ter vários alarmes que vão tocando antes da crise ser irreversível então um deles é o vazio a gente tem um monte de sistemas que vão dizendo assim olha não tá legal não tá legal e um deles é esse vazio irreversível que na verdade é uma saudade de si mesmo tô com falta de mim onde que eu me larguei onde que eu me esqueci e não de uma maneira egoísta de você se permitir assistir um filme e comer uma pizza não, não, não de você conseguir se identificar em cada coisa que você cria em sânscrito tem cinco tipos de felicidade cinco palavras pra felicidade tá uma é o contentamento de ter um teto simples assim não tá chovendo em mim tenho o que comer o segundo é pity é um pico de felicidade meu time ganhou minha prima me ligou é um pico ele dura muito pouco o terceiro é manapa manapa são pequenas felicidades que vão te deixando agradecido vão gerando gratidão em você então é você olhar e falar assim que bom que isso tá acontecendo comigo ou então cada vez que você vai colocar a mesa na sua casa você sente que bom que eu tenho esse jogo de louça que eu escolhi com carinho que meu primo me deu aí você encontra uma pessoa e você se permite sentir gratidão que legal que ele é meu amigo manapa são pequenos pontos de felicidade que vão acendendo e apagando mas como se fossem infinitos vagalumes e se eles forem em número grande eles acendem a sua noite mas o quarto ponto que eu queria chegar é o seguinte chama é uma palavra que quer dizer eu estou expressando a minha essência é um tipo de felicidade que a gente só sente quando a gente o nosso coração tá vazando pro mundo é quando uma avó faz uma torta de chocolate e tem muito dela na torta de chocolate muito do amor muito do carinho pelos netos é quando você cria esse livro e ele vem com todo o seu carinho e você sente que você conseguiu expressar o que você queria empasar com veracidade coordenar pra muitas outras pessoas interessantes virem e transmutar pra que a dor e o sofrimento virem cura e elevação então você sente nossa algo dentro de mim impactou o mundo e isso pode ser tão simples quanto você tem um jardim e as plantas lá todas são resultado da sua expressão então essa é uma das palavras pra felicidade e quando você sente que você está expresso no que está ao seu redor os seus filhos sorrirem porque você brincou com eles o seu quarto tem os livros que você gosta o seu corpo faz sentido porque você se alimenta bem e cuida dele quando você tem você colocou a si mesmo em tudo que te cerca você para de ter saudade de você porque você se olha e você se reconhece em tudo o problema e que dá um tremendo vazio aquele oco é quando você olha tudo em volta e fala assim isso não tem nada a ver comigo 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 isso cadê eu? então você sentiu aquele oco aquele vazio e eu super senti e são dos alarmes que a gente sente e nessa pandemia eu acho que muitas pessoas perceberam o vazio não é que ele foi criado então gente o problema não é a pandemia nesse sentido o vazio já estava lá que bom que agora você identificou agora vamos curar Sati nossa te ouvindo agora estou me segurando aqui para não chorar sabe o que eu me lembrei quando eu fui te entrevistar se eu não me engano foi final de 2017 2018 eu já não me lembro eu já estava tentando esconder muitos sintomas como você falou muitos avisos e eu me lembro justamente dessa frase quando você me disse aí mesmo onde você está que você quando fez aquela mudança você estava com saudade de si e naquele momento eu me lembro que aquilo me chocou demais e agora eu estou voltando naquele momento e pronto ali sim minha ficha caiu o quanto eu estava me negligenciando e o quanto eu estava ausente de mim e é curioso que quando eu falo sobre a prevenção do excesso de estresse que pode gerar o burnout eu sempre digo é quando você não se coloca na agenda da maneira em que você vai se cuidar não se colocar na agenda para ficar fazendo o que está todo mundo fazendo e agora me caiu essa ficha porque que quando você me contou da sua história lá atrás aquilo me emocionou tanto eu me lembro de ter chorado naquele momento nossa ou seja eu sentia e nem estava sabendo o que eu estava sentindo a nossa história é tão parecida Isabela e eu me sinto uma grande afinidade com você como eu sinto uma grande afinidade com qualquer buscador que escolheu um caminho que não era o dele trilhou com toda a dedicação porque é um guerreiro é um lutador é focado vamos 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 e aí foi salvo por uma catástrofe foi salvo porque a alma disse assim eu não vou patrocinar isso aí você vai voltar para a sua luz e aí a gente quebra a cara e volta fomos salvos por uma catástrofe olha que frase agora que eu já anotei aqui Sati antes de passar para respiração e pensamentos porque eu sinto assim todos os dias agora quando abro minhas lives eu digo uma coisa que eu falava lá no interior vamos chegar quando você vai visitar alguém no interior você sempre fala entra vamos chegar então entra vamos respirar para a gente chegar aqui com o corpo e mente e alma senão de tela em tela às vezes a gente está até diante de alguma coisa mas o nosso pensamento ficou em outra situação né mas antes de passar para a respiração e para o trabalho maravilhoso que você vem fazendo agora Sati quando você disse sobre o vagalume e sobre esses pequenos momentos de felicidade e como eu também sou responsável pelo meu redor o jardineiro cuida de um jardim não para ele então se eu mantenho o jardim da minha casa organizado bonito eu também estou colaborando para que o outro que esteja vendo também tenha uma sensação boa eu me lembro de lugares que eu já viajei por exemplo eu tive em Amsterdã que sensação boa ver aquelas casas todas organizadas flores bem cuidadas isso faz muito bem não é? você toca num ponto tão bonito tudo que é realmente do bem da alma é impossível de não beneficiar os outros o sol é um grande exemplo disso o sol brilha todos os raios e recebam os raios quem quiserem ele vai brilhar e quando você planta essas flores todas você planta porque você gosta de flores porque são bonitas e você nunca sabe quantos corações aquilo vai tocar e não importa de certa maneira escolher essa evolução espiritual esse cuidado consigo é sair de uma consciência de escassez e entrar numa consciência de plenitude porque aquela consciência de escassez é assim tem pouco eu preciso guardar pra mim eu vou plantar uma flor mas ela vai ficar aqui trancada no meu quarto ou você plantar mais flores e outras pessoas também plantarem e isso me leva a um ponto que me confundi um pouco no início do caminho você se importa de eu contar aqui? de jeito nenhum o tempo vai ser me confundi um pouco fui pro monastério e aí um dia eu tava lá acho que fazia dois anos e aí eu falei pro mestre eu acho que minha mãe deve estar triste me incomoda que ela deve estar com saudade e ele falou pra mim a melhor coisa que você pode fazer pra sua mãe é se tornar uma versão mais iluminada de si mesmo eu falei nossa isso não é egoísmo tô aqui me cuidando vou ficar ao máximo e aí ficou dando tchauzinho da janela ele falou assim isso só se vocês não tivessem muito conectados quando você vai se conectando e coligando com outras pessoas o maior presente que você pode dar pro mundo é uma versão melhor de você porque se você se arrebentar pra criar um projeto você deu pro mundo aquele projeto e talvez seja ótimo mas se você criar uma versão melhor de você o seu impacto não vai ser só aquele um projeto vai ser projetos vários vão ser projetos e também vai ser uma emanação que naturalmente irradia de você sem você perceber as flores não sabem quantas pessoas as olharam e se você tá vibrando uma vibração de mais paz mais coerência de repente numa fila você dá um sorriso e fala assim bom dia e aquilo muda o dia da pessoa a sua vibração vai contribuindo pra devagar as pessoas entenderem outras coisas então quando você cuida de você pra criar uma melhor versão de si mesmo você está dando um presente pro mundo e o presente é você nessa versão menos egoísta mais disposta a compartilhar então eu perguntei pro meu mestre mas não é egoísmo cuidar de mim? ele falava só se você achar que o mundo não te merece de presente você não daria um vaso quebrado pra alguém então por que você quer se dar todo pifado pro mundo? se cuide se proteja e aí se dê pro mundo uau mais uma né realmente o Sati me dá só um minuto que eu vou acender aqui a luz ai lá estou aqui com um monte de gente legal a gente começou a live tava entrando um sol lindo aqui e aí agora o sol se pôs né tempo da natureza pronto o Sati nós temos quase deixa eu ver 15 minutos dentro do nosso combinado e aí eu quero bom primeiro fazer um convite pra quem ainda não acompanha o trabalho do Sati né no instagram satyanata como tá escrito aqui em cima Sati com y a e a t h pra quem tá chegando agora olha 303 corações já passaram aqui pelas minhas contas Sati mais de 2 mil pessoas né porque a vantagem também da tecnologia é que depois cada um vai poder acessar né aqui no IGTV e lá no youtube a hora que puder realmente acompanhar toda a nossa conversa e vai acompanhar a conversa toda então pra quem tá chegando agora sejam bem-vindos vamos chegar respire que o intervalo entre a inspiração e a expiração Sati é o que a gente chama de tempo porque o dia que a gente inspirar e não expirar significa morte não é então essa respiração é é vida e depende de como eu estou respirando tem umas coisas super interessantes sobre respiração muitas isso que você tá falando de respiração ser vida é considerado que a vida se inicia na primeira respiração do bebê e na índia eles falam e é metafórico não é científico exato mas é um grande ensinamento eles falam que a gente nasce com um número contado de respirações e se você fizer essas respirações mais devagar mais longas mais profundas você vai viver mais olha e isso naturalmente veio do fato de que eles devem ter observado que quem respira assim e quem fala assim e quem então tá muito apressado dura pouco e que aquelas pessoas que aprofundam a respiração tem o mesmo número de respirações mas vivem três vezes mais com certeza deu pra pegar pegaram depois então a gente assiste de novo tá pra consolidar realmente tudo que o Sati tá dizendo Sati antes deixa eu só fazer aqui uma observação você tá dizendo coisas muito profundas transformadoras e simples mas o simples é o que mais incomoda a gente não é e aí aqui no seu insta tem um texto lindo tá escrito ali é preciso um tempo e eu fiquei aqui parada no seguinte trecho é preciso um tempo no qual o simples seja a regra e norma onde a verdade seja evidente e fiel olha que sintonia eu lembro quando eu escrevi isso e eu sinto com todas as fibras do meu coração essa necessidade porque cada vez que eu caminho pelo mundo e eu vejo as pessoas sofrendo eu vejo as pessoas batendo cabeça eu vejo as pessoas passando dores passando doenças passando fome eu me lembro de que a complexidade complicada e desnecessária ela oculta as soluções dos problemas como se a gente vivesse num mundo tomado pela névoa e que conforme é uma busca muito dedicada você buscar a simplicidade mas na hora que você encontra a simplicidade ela traz uma resposta tão profunda e tão estrutural que tudo muda então isso de você ter a simplicidade como norma como regra é uma aspiração que eu tenho pra toda a humanidade porque os nossos vícios os nossos medos os nossos egoísmos eles se escondem atrás de uma complexidade inventada quando vem uma criança bem pequenininha Isabela e fala assim por que que a gente não pode combinar de se amar por que que as pessoas não podem ser boas e todo mundo se ajuda e o que que a gente responde é complicado é complicado quer dizer olha a gente já deu tantos nós nisso mas a criança tem razão sim então que a gente tenha coragem de ir em busca dessa simplicidade porque ela é imensamente recompensadora e ela te dá uma versão verdadeira de você você teve que tirar tantas camadas de complexidades inventadas de prioridades mentirosas que você tinha se imposto ou que você tinha comprado da sociedade alguém um dia disse pra você olha Isabela você tem que ter X e aí você vestiu aquela camisa e aí a gente se despe em busca dessa simplicidade e ela demora pra chegar mas ela move o mundo ela é muito poderosa que bom que você gostou desse texto ele nasce de um lugar muito profundo do meu coração nossa é maravilhoso eu não vou não vou conseguir aqui ler todo mas ele é inteiro assim do começo ao fim maravilhoso né e aí é preciso um tempo de amar e pra esse tempo de amar é amar aqui primeiro né vamos amar o nosso corpinho vamos amar o nosso cérebro primeiro e eu entendo Sati que a respiração é um ato de amor respirar hoje eu aprendi isso claro que não é todo o tempo que eu consigo manter essa vigilância mas eu já consegui reconhecer que a hora que meu coraçãozinho começa a acelerar e eu estou falando mais rápido perna então nesses seis minutos Sati o que você gostaria então de compartilhar conosco pra quem tá aqui ou que também vai acompanhar depois lá no youtube o que você gostaria de nos dizer sobre a respiração como ela pode então desacelerar os nossos pensamentos vou começar por algo que a Isabela acabou de falar gente ela falou que respirar é um ato de amor e eu quero contar pra vocês que o primeiro passo pra gente ter uma relação diferente com a respiração e com o ar é que o ar vem como um presente pra cada um de nós ele passou pelas árvores ele era gás carbônico ele foi imbuído de oxigênio e ele vem permitir que você tenha vida pra dar cada beijo que você vai dar pra meditar cada meditação que você vai meditar pra olhar cada pôr do sol pra ler cada texto você vai precisar desse ar olha quantos presentes ele te traz esse ar vem toca cada uma das suas células vai tocando cada parte do seu corpo ele te acompanha sempre ele é gratuito ele vem pra todos olha a grandeza disso que é o ar e se você sentir esse ar com o amor que a gente pode ter por ele nossa é o ar é uma coisa extraordinária tocada pelas árvores que fizeram fotossíntese através da luz do sol o que a gente respira quer dizer o que está movimentando aqui o meu corpo eu comi alimentos mas essa energia dos alimentos veio de fotossíntese que nada mais é do que os raios do sol encostando nas folhas das árvores elas guardam a luz do sol como energia e nos dão o oxigênio então um relacionamento de maior admiração pelo ar vai gerar o amor pela respiração e aí entra uma grande descoberta que mudou a minha vida controlar a mente é difícil mas controlar a respiração faz você controlar a mente sensacional a velocidade da sua respiração determinará a velocidade dos seus pensamentos é como se uma pessoa que está aprendendo a dirigir me dissesse mas é muito difícil fazer o carro andar e eu falo tenta usar o acelerador e o freio em vez de empurrar o carro já de trás são pequenos controles que fazem toda a diferença se a mente não para de pensar você controla a respiração porque se a respiração está rápida a mente está rápida e há dois caminhos os dois estão rápidos você acalma a mente a respiração também vai se acalmar mas a beleza disso é que o contrário funciona os dois estão rápidos você acalma a respiração e os pensamentos também vão se acalmar então se é muito difícil você enfiar a mão na mente mudar os pensamentos você pode fazer isso controlando a sua respiração e para isso deixa eu dar umas sugestões aqui tem primeiro observe qualquer pessoa ansiosa ou você mesmo num momento de ansiedade a respiração vai se dar apenas aqui no topo do peito o topo do peito parece que pula e a pessoa vai falar assim não porque aí a gente chegou e o prazo não vai dar tempo porque eu falei para a pessoa e ela também me disse e aí eu ouvi e olha isso aqui é terrível a respiração é curta lembra aquilo que a gente falou de que a gente nasce com um número de respirações na vida essa vida vai acabar rápido entretanto se eu fizer uma respiração tentem fazer isso coloquem a mão no peito abaixem o peito põem a mão sobre o peito e aí você inspira deixando que a barriga se encha de ar aí o peito e só por último o peito dá uma pequena levantadinha e aí você solta 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 o ar puxando até o umbigo solta solta depois o peito e só por último o peito se mexe e aí ele solta 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 mais algumas vezes no seu ritmo inspire primeiro o abdômen ou seja o diafragma depois o peito e aí solta mais uma última vez inspire encha bem o peito vai parando devagar sem forçar e aí solta e aí comece a observar que a sua capacidade de concentração aumentou por quê? porque você recebeu a sua inteligência de volta assim como um computador fica lento com muitos programas abertos quando você exerce essa respiração ele fecha os programas de trás e te devolve todo o poder de processamento pro programa da frente outra coisa que a gente aprende a fazer Isabela é fazer uma respiração que você enche o peito sem forçar você vai parando devagar atenção não é pra fazer assim não, não, não sem tranco você enche o tores suavemente você para e dá um dois três segundos e aí solta mais uma vez você vai encher leve pausa um dois três e nesses três segundos você vai estar ocupado ocupada existindo apenas sinta que você existe vamos lá respirando enchendo o tores para lá em cima exista 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 e aí solta mais uma vez inspira para lá em cima exista 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 solta porque a consciência do existir ela vai dar qualidade ao fazer quando você faz e não coloca ali a sua essência o que você faz sai oco e aí você fica oco você sente saudade de você porque as coisas ao seu redor não te representam mas o existir ele faz vir à tona essa energia que vai dar a qualidade do fazer e aí o fazer será diferenciado o fazer será abençoado o fazer será imbuído encantado por uma energia que vem de você então antes de fazer existir 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 que assim seja Sat que assim seja para todo mundo todo mundo gente não tem nada de mais isso olha se você tem pulmões funciona se você tem pulmões e está respirando você pode respirar um pouquinho mais devagar para pensar melhor decidir melhor reagir melhor né Sat que é uma uma drenagem de energia tremenda se você não tiver ali consciência do que está acontecendo meu querido amigo o mestre é como a vela consome se iluminando você iluminou aqui o nosso finzinho de dia e receba então um abraço bem demorado muito obrigada Isabela eu sinto seu carinho e eu sou seu amigo de verdade é uma alegria uma honra parabéns para o trabalho que você fez gente o livro é bom de verdade estou encantado obrigada até breve vamos juntos vai na luz beijo para todos boas respirações gente boas meditações obrigada até mais deixa eu habilitar aqui os comentários para o Sat poder se você depois conseguir salvar me mande o vídeo eu posso também com certeza com certeza até mais uma vida de beijos e gratidão Sat tchau tchau gente boa noite tchau